Fala galera, sejam bem vindos ao canal oficial de reaction aqui da Audi Se inscreve, já deixa o like e para pro vídeo Vamos ver O cara ultrapassou a polícia pela direita Já foi meio burro Será que vão parar? Não Estão devagarzinho, não querem nada Estão de paz com a vida deles hoje A gente tem que pegar, pegar aqui Ali ó, pegar aqui e a pola direita Pararam, sabia Fala aí campeão, tudo bem? Fala aí campeão, tudo bem? Fala aí campeão, tudo bem? É assim que você é abordado pela polícia Aprende com o amigo aí, mano Que tá com os braços pro alto todo cagado Esse policial tá na maior paz, mano Olha lá, policial tá na maior paz, mano O cara nem tá com a arma, tá com nada Ele só parou pra fazer uma resenha, mano Papo reto, velho Tira o capacete aí, irmão Tô gravando pro YouTube Tô gravando pro YouTube É dele, microfone externo Pra camaradou o próprio Ele tem que parar no YouTube Não é, mano O cara aí Tá vindo, mano? Pô, a gente tá vindo na direção da cidade Ele mora na... No peixe de p... E é ali E é uma... Quem aí já tomou em quadro, rapaziada? Tico, mano Você tomou no futuro de passar aí Você é militar? Foda, mano Tem uma rapaziadinha, mano Tem uma rapaziadinha Nossa Acompanhamento de dois indivíduos Em uma moto Que fugiram a avistar a equipe A câmera do polícia Tá um pouco zoada, mano Para o bagulho Os caras não conseguem Trocar com a moto da polícia, não, mano A moto da polícia Tá muito mais rápido que o cara O cara tá dando um tequinho Já tá batendo de lado, mano O cara já tá botando de lado Só no tequinho Olha lá, mano O robôzão da polícia, mano Nossa, irmão Por pouco eu não colhi De pouco errei Olha o cara, mano O cara tava na... Olha o cara Ele cortou pela calçada, ó Ele corta pela calçada E ele tira um fino do carro, mano Ave Maria Esses caras estão com o documento vencido Com certeza, mano Não pagou o documento Não tá em dia Com certeza Ou a moto é roubada, né, mano Vai saber Aí os caras fogem com medo de... Olha lá, quase batendo no menorzinho ali, mano Quase levou o menorzinho, mano Olha lá Esse cara quase provocou dois acidentes já, mano Na fuga Ninguém dá fuga por documento atrasado, não Os caras tava dando aqui, mano Vários vídeos os caras dando fuga de documento atrasado aqui O cara puxou um caixinha O piloto se prepara pra saltar da bicicleta Olha lá A perninha dele A perninha dele Nossa, mano Saltou e deixou que o garupa se virasse sozinho O cara caiu igual um tolosco, velho O cara saltou e entrou nos becos Cadê o garupa? Vou botar ali, ó, no canto, ó O piloto O que ele acha que ele ia fazer, mano? Tem que entrar em beco Os caras da fuga no GTARP, hein, mano A moto é roubada, senhor Perdeu, né? Você tá ligado, né? Vai, levanta Perdeu, você tá ligado A moto tá lá em cima, né? Vai, filho Moto roubada, irmão É roubada a moto, viu? Eita aí Você tomou essa moto onde? Não, tomei não, senhor Comprei, senhor 13 caprichos Você comprou? Pagou quanto na moto? Mil real Mil real? Mil real Tem passagem, filho? Não, senhor Tá com o CRG, hein? Não, senhor Se o cara roubou a moto Ele pode muito bem falar Que ele só comprou a moto, tá ligado? E sabia que era roubada Acho que é menos pesado O cara fica preso menos tempo Se pá, mano Beleza, pessoal Esse daí é o Colégio Eleodoro O pessoal saiu por esse portão aqui Então, bora lá Vamos que vamos Tá cheio de vão aqui, galera Vamos ver O que nós possamos fazer Pra Pegar a saideira aí Pra conversar com a galera Ver a rapaziada em peso aí E é nóis Tem documento de sua moto aí, cara? Tenho Ah, era mini moto, mano Era mini moto não Era moto, é bicicleta elétrica, né? Eu não sei se tá na outra mochila Mas eu tenho A documentação tá lá em casa Mas se o senhor quiser que eu pego Se o senhor quiser que eu pego Eu tenho a documentação Não, tá bom Não, não Fazendo favor Não Não, mas daí Isso daí já é invasão de privacidade Fazendo favor Faz parte do veículo Invasão de privacidade Vou eu tirar 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 Invasão de privacidade, mano Que que esse cara tá falando, mano? Valeu pela dica, PH Agora já posso roubar E sei como vou ser preso Mano, tô falando que o vídeo é educativo, pô Tô falando que o vídeo é educativo O que que vocês querem que eu faça? Quero a documentação da moto e do senhor A documentação minha e da moto tá lá em casa A moto não pode circular Você pode sair daqui com a documentação Se o senhor me arrumar a documentação, o senhor vai levar a moto Por causa do contrário, a gente vai ter que levar a moto, entendeu? Mas eu liguei Segundo a polícia militar me informou que não é necessário Vocês estão com viatura? Hã? Vocês estão com viatura? Eu tenho Eu tenho a documentação, tá tudo certo, cara Então, mas eu tô Calma aí, ô galera Rapidão Apoio de vocês Atropelei alguém aqui? Impedir? Impedir? O cara é criador de conteúdo, mano O cara é criador de conteúdo O apoio de vocês É o apoio de vocês que eu quero agora Não pode, não pode Tá, mas daí o que que vai acontecer? Aí é alucinado Eu liguei na polícia militar Eu liguei na C-Trans Eles falaram que não era necessário, mano Inferior a 49,9 Inferior a 50 cilindradas Foi passada pela C-Trans, mano No caso não vai ter como fazer multa Porque ela não tem placa É, não vai dar pra cadastrar Se tem placa, o veículo não cadastra multa Mas pelo menos a gente fala com alguém Maior, responsável Que dá Pelo tudo que você tá falando Dá a pena ver que você não tem Pra que evite que você saia Entendeu? Pra sua segurança Tá bom Tá Valeu, Matheus Queiroz Tamo junto umas dois meses Carrega até lá Carrega até lá Carrega até lá Não, cara É muito engraçado isso, velho Não é o mesmo, velho Os caras estão levando a moto na caminhonete A motinha do cara, mano Você vira crime? Você vai pro fórum responder por crime? Com essa fórum, meu caro Então não é, não é Não sei quem que quer É porque tá na lei Olha o cara fugindo, mano Nossa, e o perigo, mano Olha a estreição Estreição é o uso, mano Olha a largura dessa rua, mano Estreição, mano Por que que eu tirei isso? Olha a velocidade que os caras tá, mano CB300 vermelho Os policial tem que conhecer os modelos da moto, né, mano Pra ele passar a calde aqui Que o moto quer, né É roubada De boa, mano De boa Esse policial é gente boa, mano É roubada, é roubada Sem esculacho Eu não vou te zoar Troca ideia enquanto é nós Já era, mano Tem uma pá de viatura vindo Ah, e se eu fosse polícia Eu ia ser que nem esse cara, mano Papo reto O cara mete O cara falou Sem esculacho, mano Sem esculacho É roubada? Tô gravando Não vou te zoar, mano Não vou te zoar Relaxa Na hora que o cara parar o bagulho, mano Já dá logo um tapão Na moral Bereta, vamos lá Não, policial é gente boa, mano Policial é gente boa lá Chegou outro, enquadrou Fechou Quantos anos você tem? Tira o cap aí, mano Na moral Tira o cap Tenta modular, Lorenzo Zácaro Cara, gente boa, mano Policial é gente boa Vocês falam que esse policial é tudo vacilão, mano Esse daí foi suave, mano Trocou a maior ideia Sabia que era roubada O cara foi respeitoso pra caraca, mano O maluco é do crime Roubou o bagulho? Roubou, mano Por que tá gravando só? Ah, o outro O outro Não troca nada Ele falou isso Não troca nada Os policiais que acharam minha moto aí Valeu Muito obrigado Deus abençoe a vida de vocês E a família de vocês aí Muito obrigado Valeu A Loki tá fazendo a live Eita porra Os policiais pegou o cara fazendo o grau ali, mano Imagina o susto que esse cara tomou na hora que ele viu Ele falou Puta Que mano Vixe, mano Ele não tava fazendo nada O cara tava envergado, mano Ah, um cara fugiu, mano Ó Ó Ah lá, um fugiu Quer ver, ó Ah lá, ah lá O cara falou O irmão do cara ficou pra trás, mano O cara falou Esquece Esquece O cara fugiu, mano Ave Maria Conhece, não é osso, hein, mano Aí ficou feio pra tudo, né O cara não vai ser X9 também, né, mano O cara não vai ser X9 também Tá atrasadinha, senhor O cara não vai ser X9 também, mano O cara não vai ser X9 também, né, mano O devido não tinha X9, moto secreta atrasada, empenando em via pública Tomadas, moto recolhida ao pátio O cara deu uma empinada, mano Se o cara tá na maciota, mano Com a moto dele andando suave Talvez o policial nem para ele, mano E aí ele anda atrasado, sem X9, suave, mano O cara quer meter a... O cara quer meter a empinada, né, mano Aí é embaçado O cara quer dar o grau Tá trânsito, hein, mano Trânsito da porra Cestou, né Vai, pôr essa bolsa aí Tá porra Mano Se liga, esse policial brotou do nada, velho O cara é mago mágico, velho De onde surgiu esse policial, mano Vai, pôr essa bolsa aí Já desligou a moto, pôr a arma na mão, falou Que Maria, velho Tá maluco, velho Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri